Conheça o apex predador das Américas, a onça-pintada. Este felino não apenas domina a terra, mas é um exímena da dor, caçando desde peixes até jacarés em rios e pântanos. Suas pintas únicas servem como camuflagem perfeita, tornando-a uma caçadora noturna letal. Além de sua força, a onça-pintada desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico, controlando as populações de outras espécies e mantendo a saúde do ecossistema. Mas a onça-pintada enfrenta ameaças de perda de habitat e conflitos com humanos. Protegê-la é proteger a riqueza natural das Américas.